Raios Raios Eu olha que é como eu estou Tu não imaginas como eu estou sofrendo Uma Canta minha é um negão, arrancou E a outra que sobra, não está doendo O Maria, vem se larga de frescura Eu te levo no hospital pela manhã Tu ficaste tão bonita, amor no teto Mais vale uma mão do que dois no sul envia Roda, roda, vira, solta, roda, vem Me passaram na bunda ainda não comem ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem Mas torreiam de suro lá Só me passaram na bunda Eu ainda não comeu ninguém Bate-pé Bate-pé Ô Maria, essa suruba me assita Arrebita, arrebita, arrebita Então vai fazer amor com uma cabrita Arrebita, arrebita, arrebita Mas Maria, essa boca te exercita Bate-pé, arrebita, arrebita Manuel, que na cabeça tem que se fica Largar de putaria e vai cortar da poderia Roda, roda e vira, solta a roda e vem Me passaram a mão na bunda, ainda não comem ninguém Roda, roda e vira, solta a roda e vem Neste raio de suruba Já me passaram a mão na bunda Eu ainda não comem ninguém Alguém, você é de rei, está tudo comigo Eu, 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 a Maria se deu mal, vamos lá Ai, que me dói